Caralho, que peixe da porra, véi. Eita caralho, véi. Que peixe, véi. Pegou não, olha. Que peixe, mano. Veio atrás, véi. Grande, véi. Esse é não, caralho, não, véi. Que massa, véi. Que peixe é esse, véi. Esse é galo não, é um bom, ó. É um bom pra um galo não, ó. Se for demais, aí é um bom, ó. Se for demais. Se for demais, aí é um bom. Se for demais, é o que? Se for demais, é o que o que? Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti